Iniciando mais um Our Body Experience, Papo Saúde, hoje eu aqui no teatro Dona Zenaide em Jaguariúna com meu amigo Samuel Vieira, no qual hoje ocorreu um campeonato de bodybuilder, o campeonato Samuel Vieira Bodybuilder Show, meu amigo, uma honra estar aqui com você hoje. Uma honra, cara, uma honra. Gratidão mesmo. Gratidão eterna a você, meu amigo pessoal, uma pessoa maravilhosa, sempre bom estar frente a frente com você, num papo. E eu, Reinaldo Dias, vou destrinchar muita coisa aqui com vocês, experiências absurdas que você passou, tanta coisa assim, dentro do fisiculturismo, como pessoal, como crescimento, como empreendedor. Com certeza. E hoje você se concretizando em mais um ano de 2023, e ele já é o segundo ano consecutivo, 2022, 2023, o campeonato Samuel Vieira Bodybuilder Show. Isso. Então, esse ano foi muito interessante porque a gente teve como casa o teatro Dona Zenaide, esse teatro super aconchegante, né? Nós tivemos o dobro de participações, o nível técnico muito alto, pelo qual todo campeão overall tem vaga garantida para o Mundial da WFF em junho em Curitiba. Então, um alto índice técnico, muitos novos talentos, outros já conhecidos também. Isso é muito bom porque o Bodybuilding, o fisiculturismo, ele é o único esporte que reúne, no caso, o esporte, né? E a cultura também, porque é um show, né? A avaliação é como se fosse de um concurso, né? É uma avaliação visual, né? É subjetiva, né? Que precisa, o quê? De um corpo de arbitragem, pelo qual cada um avalia o físico da sua melhor forma, né? Então, isso é muito interessante, né? Também não é feito dentro de um ginásio, não é desenvolvido em outros lugares pelo qual o esporte está sempre presente e tal. É no teatro, entendeu? Então, isso é muito interessante, Jaguariúna gostou muito. Os atletas vieram de cidades como Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, vieram de São Paulo propriamente, vieram do Goiás também. Então, todos os polos, assim, né? Aqui no Brasil, estando em Jaguariúna, movimentando também a parte da cultura e a parte também do turismo, né? Ou seja, que é assim, a economia na cidade, né? É, a gastronomia também, a pessoa acaba conhecendo a cidade, vendo que Jaguariúna é uma cidade muito próspera, bem desenvolvida, rica em vários sentidos, né? Aconchegante, né? Assim como esse teatro é. E hoje aqui no teatro passaram todas as categorias, wellness, biquíni, men's physique, classic, bodybuilders. Bodybuilding, então, aqui teve essas categorias que você falou, algumas categorias que são novas, né? Que é, por exemplo, a categoria esporte módulo, onde a atleta entra com, ela faz um desfile com roupas esportivas, né? Também que está caindo bastante na graça das pessoas, do público em geral. Além da categoria men's physique, teve a categoria sungão clássico, que são as poses da men's physique, que é a categoria de bermuda, mas com uma sunga que ela é mais aquela sunga de praia, mais esporte, assim, que é aquela sunga boxe também, que você pode também estar explorando a anatomia da perna também. E além das categorias clássicas do bodybuilding também, que são por peso e altura, né? Também tem as categorias que não tem limite de peso, né? Então, vários, diversos tipos físicos, né? Porque estruturas, né? Porque você mesmo, como foi um grande bodybuilding, você sabe que o corpo, ele é caracterizado através da sua estrutura óssea, do seu desenvolvimento muscular. Então, muda uma categoria, muda muita avaliação de uma categoria pra outra, né? E isso também o público pode estar acompanhando, estar percebendo a diferença de um físico do bodybuilding, open, por exemplo, que é o máximo de desenvolvimento muscular, o máximo de definição, pra um atleta que já é da Men's Physique, que é um atleta já mais com uma estrutura mais fina, né? Que visa mais uma característica mais na parte de estética, né? Então, é muito interessante isso. E eu fiquei curioso aqui, a questão do Men's Physique, não é só Men's Physique de bermuda. Então, você colocou eles de calça jeans? Exatamente, tem a categoria jeans agora, né? Que é uma, na verdade, é um traje. É um atleta, ele mesmo, da Men's Physique, ele vai subir com a calça jeans, com a bermuda. Isso, e com o tênis também, né? E aí, lembrando que a calça jeans é uma calça que dá pra ver bem o contorno e a proporção do físico, né? Ela tem que ser uma calça que valorize a linha do corpo, das pernas. Então, não pode ser uma calça jeans folgada, ela tem que ser bem ajustada, tudo, entendeu? Pra ver o desenho ali do corpo, né? Exatamente. Da anatomia, do shape. Essas categorias, que a gente fala categoria models, né? Que não deixa de ser um atleta que se dedica, faz dieta, né? Mas elas são uma categoria também que abre muitas portas também pra diversos patrocínios. Por exemplo, o cara que vende uma calça jeans vai querer um atleta que compita com a calça dele também, entendeu? Ou o atleta com a bermuda. Então, isso tudo é muito bacana, acaba trazendo mais recursos pro atleta, né? E dentro do fisiculturismo também acaba sendo valorizado o Men's Physique, porque há muitos anos atrás, hoje a gente sabe que não mais, o Men's Physique era aquele cara que não treinava muito pernas, membro inferior. Exatamente. Passou muito por isso. A categoria, ela vai evoluindo, né? Dentro vai se passando o tempo e o que acontece? Não pode ficar procrastinado, né? Naquele padrão. Você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje em dia, por exemplo, as bermudas, né? Pra esse ano agora, as bermudas vão ser exigidas 5 centímetros acima do joelho. Pra que caracterize o quê? Um desenvolvimento apropriado e proporcional ao tronco. Ou seja, vai destacar ali o quadríceps na bermuda, né? Exatamente, exatamente. E isso pode mudar totalmente o cenário, né? Legal. Galera, hoje aqui, Samuel Vieira, a gente vem falando um pouquinho do campeonato dele, da trajetória dele como empresário nesse novo segmento, já o segundo ano. Mas, deixando claro aqui que estamos iniciando a entrevista e a gente vai falar sobre a questão de lesões. Sim. Como você melhorar, otimizar o ganho de massa magra pra hipertrofia durante os treinos de musculação. A gente também vai discutir aqui a questão, o que o hormônio pode afetar psicologicamente. Alguns atletas em excesso, a gente só tá falando aqui em questões de alto rendimento. Alto rendimento. Como você também pode fazer um treino tentando proteger suas articulações, a questão do descanso. Então, a gente vai discutir vários assuntos aqui, vai levantar vários temas. E o principal, questões mentais. Mentais. Como você ter o gatilho aí do equilíbrio mental. Com certeza. Saúde física e mental. Mental. Mente sã, corpo sã. É isso aí. Então, já vou agora pra primeira pergunta, Samuel. Filósofo juvenal. É isso aí. Que a gente vai tá falando aqui sobre como você otimiza melhor seus treinos pra o ganho de massa eficaz. Então, assim, você vai contar a sua experiência, como você mesmo relatou, né? Vamos contar a sua experiência. Então, qual a estratégia que você usava, que deu mais certo com você nos treinos de hipertrofia? Sim. É muito interessante falar isso, porque ao longo da minha carreira eu treinei diversos tipos, metodologias diferentes. Porque eu tive a oportunidade de treinar com grandes treinadores, né? Como o Valdemar, Fernando, o Bispo, o Wilson Santos, tudo. Mas o que eu, hoje, vendo as coisas um pouquinho mais do alto, né? Mais experiente. Eu vejo que o treino que mais funcionou pra mim é aquele treino onde você dá o máximo na série que você está naquele momento executando. E percebendo se propriamente duas ou três séries já valeu a pena e partir pra outro exercício. Não fazer um volume de treino maior e sim dar uma intensidade, uma intensidade mais alta, você entendeu? Num espaço mais curto. Foi isso que funcionou pra mim, assim, que eu vejo que foi o treino que minha característica física se apropriou melhor para o desenvolvimento de massa muscular, tá? Eu pecava um pouco no meu descanso, entendeu? No descanso que eu digo não entre as séries, tá? No descanso que eu digo, assim, de um treino para executar outro, né? Mas a gente vai chegar nessa questão do seu descanso que ainda a gente vai continuar no treino. A dica que você dá, você, com a sua experiência, você trocava seu treino quantas vezes ao ano? Era pouco. Praticamente, no máximo, duas vezes no ano. Então, uma periodização mais longa. Mais longa. Então, você otimizava o mesmo treino durante muito tempo, porém, você fazia a questão do volume de carga. No volume, sempre na periodização, no aumento de carga. Seus treinos eram mais piramidais? Exato. É, então, eu fazia assim, eu fazia até a falha total, fazia, assim, durante umas seis semanas. Aí, passava umas quatro semanas treinando 70%. Diminuía 70% da carga, que era para tentar me recuperar do dano, para depois voltar naquele estímulo, né? Eu fiz isso e foi a época que eu vi que onde mesmo o meu físico amadureceu mais, tá? Porque quando a gente fala de volume, não é só volume, assim, o tamanho. A gente tem que ver a qualidade da musculatura, a densidade da musculatura, né? Aquela densidade que você vê, aquele aspecto de pedra, assim, sabe? Eu acho que isso tem muita relação com o treino e isso você pode ver que atletas que utilizam sobrecargas, tá? A gente está falando de alta performance, né? A gente está interessado em desenvolver o físico mais competitivo possível, né? E aí, eu posso citar exemplos, por exemplo, eu posso pegar dois atletas aqui para... Pode, é verdade. Que são de categorias diferentes, mas que tem o mesmo grau de densidade e definição. Eu falo que o Seban é o Dorian Eitz da Clássico. Você pode ver que o aspecto da musculatura dele, a definição que ele consegue, é aquela definição profunda, assim, densa, entendeu? E isso é baseado no treino, não é do dia para a noite, tá? Ah, eu vou começar a treinar pesado, não. Você vê que ele vem com uma progressão de carga, sabe? Ali, você vê que é aquele movimento que eu gosto, que é lá embaixo, lá em cima. Lá embaixo, lá em cima. Tem gente que faz totalmente diferente e também dá certo. Agora comigo sempre foi isso. E no máximo, entre de seis a doze repetições. Sempre isso. Chegava a seis repetições dentro daquela periodização, onde a gente estava buscando o máximo de sobrecarga, né? Agora, quando eu ia para o submáximo, utilizava até às vezes até quinze repetições, mas era num período mais curto, assim, de quatro semanas e tal. O legal que você levantou, e deixando bem claro para o público de casa, é essa questão. O treino durante o ano, a troca, né? Que a gente fala de biomecânica, ela era trocada duas vezes ao ano. Exatamente. Porém, só para resumir aqui, você utilizava dessa biomecânica, desses movimentos, ou seja, supino reto, para a gente colocar um exemplo. Você utilizava reto durante um período X, e aí depois que você ia trocar essa máquina, vamos dizer. Exatamente. Porque você ia mantendo dentro dela a periodização, ou seja, piramidal, aumentando a carga, e mexendo nas repetições. Exatamente. É isso aí. Isso aí. Resumiu bem. Às vezes a gente, como você falou, fazia um tempo com supino reto, depois ia para uma máquina convergente, entendeu? Que o princípio, como que a gente pode falar, o estímulo é parecido, mas o pouco que muda, já trabalha um pouquinho de uma forma diferente também, né? Às vezes, nesse percurso, às vezes a gente sente algum incômodo, tal, então a gente tem que acabar respeitando isso também, né? Sim. Vou te fazer uma outra pergunta. Dentro, é, parecido nesse segmento, mas você hoje é dono de, empresário, dono de uma academia aqui em Jaguar Iuna. Qual o nome da academia? A4 Studio. A4 Studio. Estive presente, parabéns. A academia é muito bonita. Vindo de você. Você conhece que é uma boa academia, então eu fico feliz. Adorei os aparelhos lá. Estão convidados todos aqui a vir para a Jaguar Iuna e treinar na academia do Salmovieira. Você defende mais o treino com o aparelho, máquinas, ou um treino mais livre? Como é que você resume isso? Olha, eu posso, falando isso, eu posso pegar alta performance e as pessoas que também gostam de se dedicar, de treinar, eu acho assim, por exemplo, que eu vejo mesmo. Às vezes eu vejo uma pessoa querendo agachar livre, só que ela não tem uma mobilidade de tornozelo boa, ela não tem uma mobilidade de joelho, de quadril boa, então, ela não precisa estar ali. Ela pode ir em uma máquina que ela vai ter um desempenho legal. Agora, se você quer alta performance, você vai ter que passar por aquele período de agachamento livre, intenso, você tem que aprender a parte técnica do peso livre, você entendeu? É como se fosse um livro de direito que é indispensável para a sua carreira jurídica, entendeu? Sabe? E aí, depois disso, você consegue fazer um trabalho muito bacana numa máquina também. Tá? Por que que acontece? A própria percepção neural, sabe? Ela já começa, o estímulo já começa aqui dentro no músculo. A mente já está dando um estímulo na sua musculatura. E você consegue isso, né? Esse início, quando você começa a treinar com treinamento livre, principalmente os exercícios básicos. Você adquire esse gatilho, né? Que é um gatilho que é... Começou aqui, você já está fazendo já a contração muscular devidamente correta para uma alta performance. Por exemplo, comprei uma máquina de tríceps esses dias, que é um tríceps francês, que ela é unilateral. Se você fizer assim, você não vai dar estímulo. Agora, se você forçar seu cotovelo para baixo, você vai deixar o seu tríceps contraído o tempo todo. Então, o movimento que você vai fazer, você vai ver que não há necessidade de você ir além do movimento e nem ir aquém. Porque o seu cérebro vai estar conectado ali, entendeu? Então, você vai saber até onde você pode ir com o movimento e como contrair o movimento. Então, para isso, você precisa o quê? Você precisa de um treinador que já passou por isso, entendeu? Então, eu acho que cada dia isso está mais difícil de se encontrar. porque por mais que a gente tenha informação e tal, quando a gente fala de treinamento, é uma coisa que a gente tem que estar muito próxima a uma pessoa que tenha experiência para passar isso para a gente. Então, o que eu falo? Tem que passar porque é alta performance. Você vai ter que aprender a agachar, a controlar o peso, sabe? Agachar pesado, a olhar para o agachamento e sentir medo de fazer, sabe? Respeitar o peso em si, né? Porque você sabe que um movimento em falso pode ser a última vez que você vai agachar. Sim, você está falando de neuromotor, boa percepção. Neuromotor, que isso é na alta performance, seja no fisiculturismo ou no autoreofilismo, né? Que eu não pratiquei, embora tenha treinado com as sobrecargas entre aspas elevada com um atleta de fisiculturismo. Isso é fundamental. Você entendeu? É a base, é como se for jogar futebol e não saber os fundamentos da bola, do futebol. Você querer ser profissional sem saber esses fundamentos, entendeu? Sim, mas resumindo aqui, você definiu. a musculação num contexto geral, o legal é a pessoa na qual ela entrou para esse cenário, ela passar pelas etapas. Pelas etapas, exatamente. algumas pessoas defendem treinos de máquinas e outras treinos livres. Sim, sim. Eu creio pelo conhecimento que já vem se tendo que os resultados são os mesmos. Sim. Porém, o que você está me falando que eu acho viável, que eu concordo na sua linha de raciocínio, é que se deva passar por todo esse cenário, né? Com certeza. É aquilo que eu falei, se você pegar um atleta experiente, né, assim, um atleta com uma boa percepção, porque às vezes você tem talento também para isso, para ter uma boa percepção, assim como um atleta inicia no fisiculturismo e ele já tem o dom de pousar, ele já tem uma consciência corporal mais apurada propriamente que um cara que está há mais tempo. Isso também vem do talento da pessoa, você entendeu? Então, a pessoa às vezes ela vai fazer um exercício com uma máquina maravilhosa, ela vai desempenhar talvez até melhor no exercício livre, sabe? Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, o exercício livre, ele, você, as pessoas elas tendem a ter um, ser mais abundante para as pessoas, acho que pegando o norte e sul do Brasil, do que propriamente lugares com boas máquinas também. Porque quando a gente fala de boas máquinas, a gente está falando de boas máquinas mesmo. Sim, não qualquer. Exatamente. Ativa o maior recrutamento de fibra muscular, tecnologia, a musculação está vindo com uma tecnologia muito forte justamente para isso, né? Muito forte justamente para isso, para suprir um pouco também, né? Dessa, de você se arriscar em ter que fazer uma máquina onde você, claro, eu falei, você vai fazer um agachamento livre muito pesado, não tem trava de segurança, não tem, você corre muito mais risco, você entendeu? A questão da estatura também da pessoa. Exatamente. Tem tudo isso. Ou alguém que pode estar te auxiliando também, entendeu? Então, quando você, quando a gente fala de alta performance, assim, a gente tem que estar em um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Uma pessoa que saiba auxiliar o treino, sabe, com uma metodologia segura, você está seguro do que você vai fazer, né? Tudo isso. Não é arriscar de uma hora para a outra, né? Mas o que eu acho é o seguinte, hoje, você vê, como você falou, muito mais diversidades em máquinas que a gente nunca teve antes e propriamente máquinas que... As variações imensas, né? Que isolam a musculatura de uma maneira maravilhosa, você entendeu? Mas, se você não tiver sua consciência corporal apurada, você está usando essa máquina, assim, você está usando o estímulo dela, talvez, 60%, 70% da eficácia, você entendeu? Agora, uma pessoa, por exemplo, que já treinou precariamente, que eu falo, que não tinha essas máquinas, tinha só lá o feijão com arroz, ela criou... Uma própria recepção maior. Exatamente. Legal. Quais são as melhores estratégias nutricionais que você utilizou no fisiculturismo? Eu descobri que o meu corpo, ele sempre correspondia sempre na base que a gente fala de comida limpa, sabe? Então, os carbos eram os mais tradicionais, macarrão, né? No off, né? Macarrão, arroz, é... Gostava muito da batata inglesa, Então, por exemplo, quando eu queria ter o meu físico mais cheio, tudo, eu comia mais macarrão, mais arroz, sabe? Altas quantidades, entendeu? Muito mais carbo e menos proteína, né? Muito mais carbo e menos proteína, exatamente, tá? Assim, levava... Meses. Assim, meses, assim, sabe? Quatro. Isso, quatro, cinco meses. Cinco meses, assim. Porque eu sempre tive, assim, é... Minha genética sempre foi magra de essência, mas, porém, com uma característica é... Meso-ectomorfo. Minha estrutura óssea era mesmo, mas eu tinha umas características é... Ectomorfo de metabolismo, também. Não éctomorfo clássico, mas era uma junção, assim. Então, me dava o luxo de comer carboidrato até antes de dormir, sabe? Nunca tive problema com isso, entendeu? Não fazia tanto cardio, tá? É... Sempre treinei de forma intensa, então, sempre gostei de comer limpo. Às vezes que a gente sujava a dieta, as coisas geralmente eram açaí, ou era um lanche gourmet, essas coisas. Mas sempre comi na tigela, sempre foi muito assim, sabe? E quantas refeições por dia? Eu fazia cinco refeições por dia. Esse off? É, já acordava cedo, já comendo arroz, patinho, moído, aí jogava algumas frutas, podia ser o mamão, podia ser morango, essas coisas, eu já vi coisas que até estão fazendo fazem mais. Hoje, eu já fazia... Até porque a sua categoria era uma categoria open, né? Eu sempre competi desde o início com mais de 100 quilos, eu tenho 1,79m. Então, sempre competi com mais de 100 quilos, assim. Sempre fui bom de garfo, você entendeu? Sempre. E o meu físico sempre correspondeu bem com o carboidrato, sempre. apesar de ter uma vez que eu fiz uma dieta de 4 meses sem carbo, só com tilapia. Tilapia. Então, agora a gente vai entrar no pré-contest. Isso. Agora a gente já me descepego. Não, fica tranquilo. Aí você fez o off, legal, respondeu bem. E aí, nessa última competição, você teve que, para baixar o peso, 4 meses, zero carbo. Exatamente. E assim, foi minha competição onde eu entrei, digo assim, na qualidade que eu costumava entrar, mas com o maior peso, né? Que eu entrei com 114 quilos, né? Então, talvez, também pelo tempo já que eu tinha de treino, tudo isso, porque eu acho que quanto mais massa muscular você acaba colocando no seu corpo, acho que também, para você trazer aquele aspecto que você trazia quando você tinha menos massa muscular, aquele aspecto mais profundo, de cortes profundos também, você acaba tendo que mais trabalho para chegar na condição também, né? Tinha dificuldade maior. Isso você já tinha toda a assistência, né? Você tinha um nutricionista na época. Era o Rodolfo, Rodolfo Pérez, é. Ele falou, Samuka, eu acho que o seu metabolismo não está mais acelerado como estava antes. Então, vamos fazer, vamos zerar o carbo, vamos usar, meu, só peixe, só tilápia, tal, legumes, eu fiquei no aspargo, eu fiquei treinando, dando aula, tal, também foi uma vez que eu acabei tendo condições de usar um pouco mais do hormônio de crescimento, do GH, também, então... E respondeu legal. Respondeu legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que você venha falando do off e do pre-contest. Certo. Então, Samuel, resume pra gente a semana do campeonato, vamos falar de três dias antes, né? Até você chegar ao palco, como funciona essa questão da dieta? Como funcionava? Então, na dieta é o seguinte, dias antes eu baixava bem o carbo, colocava uma quantidade de carbo que fosse me dar energia apenas para treinar ou, vamos supor, que, como se diz, que me enganasse, né? Eu me enganava, eu comia aquele carbo lá que, na verdade, aquilo lá não daria energia suficiente para eu treinar. Pelo volume da massa magra que tinha ali. Exatamente, entendeu? Então, aí, era o fator o quê? O fator psicológico que vai fazer você treinar e treinar bem. Então, eu fazia isso até numa, vamos supor, pegava sábado, domingo, segunda e terça. Na quarta, eu fazia uma refeição da tarde para o final da noite de carboidrato, entendeu? E, na quinta-feira, já começava a aumentar o carbo, tá? Eu nunca zerei sal, mas aí aumentava a quantidade de sódio também. E aumentava na sexta também. Aí, no sábado, eu diminuía, já ia diminuindo o sódio e aumentava, vamos supor, alguns alimentos com potássio também. Que é, vamos supor, algumas frutas secas, essas coisas que tem a potássio, tal, com o sódio um pouquinho mais baixo. Aí, eu ia controlando a água também, né? Não chegava a zerar a água, né? Porque zerar a água para um cara que era do meu peso, não tinha o porquê. E aí, eu usava, em vez de fazer essa hiperhidratação que fazem, se eu não tivesse, se eu visse que tinha alguma coisa que eu precisava tirar ali, eu usaria mesmo propriamente um diurético, entendeu? Acharia menos arriscado e também, pelo que eu converso com muita gente, menos prejudicial também. Entendeu? Sempre foi assim. Mas você falou aí, da sua semana de pré-conta. a subida no palco seria no sábado mesmo? Então, seria no domingo que eu estava fazendo. Hoje o campeonato foi no domingo. Tá, então você fez um exemplo de domingo. Mas assim, isso, então vamos supor, no sábado, se o campeonato fosse no sábado, na sexta à noite, na sexta à tarde, já estava uma quantidade boa de carboidrato, você entendeu? E aí, o que eu fazia? Conforme eu ia diminuindo a água, você entendeu? Eu ia aumentando um pouquinho mais meus níveis de sódio. Entende? Aí, eu ia percebendo o meu físico o tempo todo, porque a gente faz um protocolo, mas dentro do protocolo tem o feeling, tem aquela pegada da experiência. E a categoria open também é diferente, né? É diferente. Você não tem que fazer pesagem, né? Nunca tive que fazer pesagem. é livre, né? Exatamente. Então, mas você sabe que o meu físico era assim, vamos supor, se eu dormisse muito, muito, o meu físico não ficava muito bom. Vamos supor, o campeonato é no sábado. Se eu cochilasse à tarde, vamos supor assim, e acordasse, o meu físico ficava meio apagado. Eu precisava comer e ali precisava de umas duas horas depois da comida para ver o meu... para que eu falo que a musculatura acordada, entendeu? Sabe, densa, estriada e tal. É muito louco, não é? Samuel Vieira, meu irmão, você pode compartilhar dicas sobre como evitar lesões durante os treinos intensos de fisiculturismo? Então, você diz assim de um atleta de alta performance? Alta performance. Tipo assim, para o cara tomar cuidado para não chegar naquele ponto de treinos intensos não vir a ter lesões? Não ter lesões. Qual é o exemplo que você deixa porque você teve essas questões da lesão? Sim. Então, eu aconselho evitar aqueles exercícios pelos quais é mais corriqueiro você se lesionar, como supino reto, né? Existem exercícios que a gente vê os atletas se lesionar com mais frequências, né? E outra coisa também que é muito importante também é você ter um bom fisioterapeuta, uma boa quiropraxia, uma boa liberação miofascial, respeitar o descanso, fazer uma mobilidade antes do treino, tá? Que é bom também, acho que não precisa ser excessiva também, né? Eu acho que tudo isso vai ajudar também. Também os recursos ergogênicos também, né? A gente saber quais aqueles que podem acarretar uma facilidade pra você ter uma ruptura de tendão ou algum problema articular também. Então, tem diversos fatores aí que a gente pode estar evitando ou estar prestando atenção durante a sua performance, durante a sua jornada nos treinamentos. E o treino em máquina, né? Voltando pra ele de novo, que a gente começa a bater nessa tecla. Você vem treinando com muita frequência, você teve a lesão, a sua lesão foi justamente num movimento de treino livre de supiro. sim, exatamente. Então, você daria uma dica pras pessoas ficarem mais atentas, fazer um treino mais específico, algumas com máquina, quando vem treinando com muita intensidade? Com certeza. Vamos supor, você vê uma máquina convergente, você tem um movimento que favorece o seu tendão, que favorece as fibras do seu peitoral, por exemplo, né? O supiro não, o supino impede que você faça um movimento mais anatômico que facilite tanto o movimento articular como a contração muscular e do tendão em, como você diz assim, em equilíbrio, né? Sim. Por isso, tão lesivo, né? Então, com certeza, você fazer uma máquina convergente, você vai ter muito mais longevidade do que você é aquele cara que vai ficar querendo aumentar as cargas no supino, tal, entendeu? Eu acho, sabe uma coisa também que às vezes pode lesionar? Porque no meu caso, eu lesionei até com pouco peso, porque o meu doutor José Carlos Garcia, grande médico, operou o Sardinha, operou o Eduardo Correia, eu fui o primeiro atleta bodybuilding em que ele operou. Ele fez uma análise do meu tendão e o meu tendão já estava muito machucado, né? Então, foi uma ruptura ali que já estava comprometida, né? pronta pra acontecer. Então, foi uma lesão que eu fui criando desde o momento que eu pisei na academia. Aí, eu lembro que quando eu era um jovem ratinho de academia, eu adorava fazer um supino, sabe? desnecessariamente falando, entendeu? Por quê? Porque quando você tá iniciando, você tem aquele ego também de querer fazer um supino, aí a segunda-feira você fez o supino, aí quando na quarta-feira você quer fazer um outro supino também. Eu passei essa fase no início dos meus 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a treinar, entendeu? E o corpo também vem dando dicas, né? Então, a lesãozinha vai ali, ó, um tesquinho devagarzinho, aos pouquinhos vai acontecendo. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você entra na academia, você consegue, você já consegue construir mais fibra musculares, mais tal, mas você também ao mesmo tempo você pode estar construindo sua lesão também. E o corpo vem dando sinais também, Vem dando sinais também. Por isso que eu entrei nessa questão do maquinário, como exemplo, até porque eu atuo como personal, então já peguei vários, tanto atletas como pessoas que treinam diariamente, que ela já vai sentindo e quando você entra pra máquina, você tem as travas, então na fase concêntrica você tá tranquilo, na negativa, se você sentir algum desconforto você tem como travar antes, tem como analisar um pouco essa questão da carga, então você começa a ficar um pouco mais seguro, gerando um trabalho de força, conseguindo recrutar o máximo de fibra, gerando uma hipertrofia, gerando um fortalecimento e automaticamente vai melhorando a questão pra não lesionar. Eu acho que hoje, né, a segurança, a performance, ela está mais unida, né, menos risco, você entendeu? Você se arrisca menos, sabe? Isso, isso é benéfico, é muito benéfico, sabe? Eu acho que talvez, até num passado recente, a maioria dos atletas achavam que o excesso, muitas vezes, no treinamento, era o caminho, você entendeu? E hoje, a gente percebe muito que não, por isso que é bom ter longevidade, quem não quer ter, eu gostaria de ter essa longevidade e tal, entendeu? Então, eu fico muitas vezes me perguntando, se você for na minha academia, eu estou sempre comprando máquinas articulares, máquinas super de, que faz você recrutar o máximo de fibras possíveis, você entendeu? Com mais segurança. Com mais segurança. O que acontece é o seguinte, o meu início também não foi dentro de, era uma época onde você não tinha esse recurso, né? Então, hoje, a segurança, eu acho que ela é papel fundamental na performance, então, por isso, essas máquinas, elas têm um papel hoje abundante nas grandes academias, né? O Brasil é um país pioneiro dentro do treinamento, né? Exatamente. Isso que, conforme o passado dos anos, os estudos aumentaram, as pessoas começaram a pesquisar mais, se aprofundar mais dentro do tema da musculação, e aí veio o que você acabou de falar, de acabar de falar, Antigamente, não, né? Foi muito erros e acertos, e hoje não, hoje a gente sabe que melhorou muito. Melhorou muito. Qual a importância do descanso adequado no processo de construção muscular, Era o que você ia falar lá atrás, e agora eu vou fazer essa pergunta. Se eu fosse mudar realmente alguma coisa no meu sistema de treinamento, eu iria ter descansado mais, ter saído de uma competição, ter descansado mais, sabe? De um treino para outro, descansado mais, entende? por exemplo, treinaria, vamos supor, se meu treino durasse uma hora, treinaria em off-season quatro horas na semana, você entendeu com um treino intenso, descansaria mais, na semana são sete por um, não, seis por um, seis por um, você contaria, eu treinaria quatro dias, e aí descansaria os restantes. Treinaria dois, descansaria um, treinaria dois, e descansaria mais dois. Assim, faria um período mais longo. Eu acho que funcionaria muito comigo, muito. Porque a prece é inimiga da perfeição nesse caso, você... Não, no caso, assim, porque também era a forma que eu gostava de treinar, entendeu? Com um aumento progressivo de carga, você entende? Eu acho que se eu descansasse mais também, isso me ajudaria a ter... Mais... A ser maior, talvez, a ter uma regeneração de tecido muscular, de articulação, de tendões também. Eu acho... Eu creio isso. Não é uma certeza, né? Que eu não fiz, não pude... Não tem como... Mas eu acredito que sim. Até porque eu tive a possibilidade de treinar com o Dória também, né? Então, e como eu fui também... Eu treinei muito tempo com o Valdemar também, ele fala a mesma coisa, assim, também, que ele descansaria mais. Claro, devido às proporções, não estou me comparando com um cara como ele, mas eu creio que isso funcionaria para mim também, sabe? Parece até uma coisa meio preguiçosa, né? Eu vou treinar quatro dias só e aumentaria os dias de treino no PreContest. Samuel Vieira, essa pergunta é uma pergunta que se identifica muito com você, porque eu quero saber durante o período do que você esteve no cenário do fisiculturismo em alta performance, como você trabalhou a sua mente para se manter focado e conquistar os seus títulos? Olha, eu tive algumas fases, né? Assim, hoje, percebendo como eu lidei com as coisas, com as questões, né? Minha primeira fase no fisiculturismo foi uma frase muito assim, eu queria aquilo muito, sabe? Eu fui, eu cheguei a morar em Londrina, eu me dediquei total ao fisiculturismo e aí, o que aconteceu? Dentro de alguns anos, eu entendi que o cenário naquela época era muito difícil, era muito amador. Às vezes, entendi assim, até de uma forma assim, como posso dizer, muito relativa. Você entende? Eu acho que eu abri mão um pouco daquele foco que eu tinha no começo, daquele entusiasmo, sabe? Por entender que acho que as coisas eram muito distantes daquilo que é hoje aqui, entendeu? não que aquilo tivesse me desanimado ao ponto de não querer mais, mas que eu via que tudo que gerava em volta do fisiculturismo não era algo profissional, entendeu? que pudesse te levar a conquistar realmente aquilo que você sonhava, sabe? Né? Então, eu comecei a ser um cara assim que tinha talento, mas também que queria ter uma vida social, entendeu? Depois de algum tempo, né? Queria estar alguma parte do meu período de treinamento, eu saía, gostava de ir nos lugares, agora, antes desse período, eu me mantive totalmente focado durante de 2004 a 2007, tá? Então, aí, depois de algumas questões, assim, pelo que eu entendi, estou falando isso hoje, né? Tendo as coisas, assim, de uma maneira mais clara para mim, porque eu sou um homem mais maduro também, né? Então, assim, eu acho que também por eu não transformar a minha vida, assim, achar que aquilo tudo poderia virar uma decepção, eu optei por ser feliz, entendeu? E, às vezes, a felicidade, você quer encontrar a felicidade em diversos aspectos, né? Em diversos fazeres. E a felicidade, na verdade, ela é o quê? Para você, ela é um estado, um estado permanente, né? Eu queria encontrar esse estado, eu achava que no bodybuilder eu teria esse estado, você entendeu? E até que algum tempo eu não tinha mais, então, eu procurava me manter como atleta, mas também me manter uma pessoa social, que gostava de ir nos lugares, né? Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, gostava de sair à noite, essas coisas. reformulando, você se manteve três anos, então, focado ali, blindado. O restante, você tentou alinhar os dois, mas mesmo assim ainda conseguiu performar bem, vamos dizer. Performar bem, você entendeu? Talvez, o que acontece? como eu sempre treinei bem, tive também assim, tinha uma genética favorável, né? Mas a gente sabe que também outros tem também, você entende? Mas assim, o foco mesmo, o querer mesmo, foi até um pouco depois da fase que eu treinei com o Valdemar, com o Bispo. Depois, o que eu achei? Eu achei que aquilo foi um pouquinho me cansando, sabe? Me cansando um pouquinho. Eu acho que foi até uma proteção que eu tive de forma até não consciente. Eu vou sair porque eu acho que assim, foi uma coisa que apareceu pra mim, pra mim ficar um pouco mais, sabe? Eu não vejo como uma coisa ruim. Você levou o fisiculturismo de uma forma mais leve na época. Eu não entendi. Você sabe o que acontece? Eu acho assim, quando você põe um objetivo na sua vida e você acha que só aquilo pode fazer a diferença na sua vida, você abre uma porta grande pra frustração, pra decepção na sua vida, entendeu? Então, eu acho que meio eu, sem ter consciência muito disso, eu fiz essa escolha de tentar deixar minha vida mais relaxada, assim, em aspas, né? Deixando fluir. Deixando fluir. Mesmo assim, ainda criou um nome dentro do cenário. Mesmo assim, ainda criou um nome dentro do cenário. Assim, sabe? E eu não digo, porque muitas pessoas, é muito pessoal, eu sinto que as pessoas têm muito carinho por mim, eu fico muito feliz e eu vi isso no campeonato. As pessoas falam, pô, você me atendeu no WhatsApp, você conversou comigo, você veio, pô, obrigado, parabéns por sua história, parabéns por isso. Cara, meu, isso é muito calor, isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Então você consegue enxergar que o fisiculturismo tem uma força imensa, imensurável dentro desse país. Uma força imensa, cara, é impressionante a força, é impressionante porque, vamos supor, estou em Jaguariúna, numa cidade que é bem localizada, tá? Que é uma cidade da região de Campinas, Campinas é próximo de tudo, tem estrada para tudo e tal, mas as pessoas saírem, por exemplo, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Cidades longes, trazer sua família, treinar, sabe, tá aqui, se apresentando, é porque a dimensão do fisiculturismo, ela é muito grande. Admirando o seu campeonato, admirando o meu campeonato, reconhecendo, a sua academia. Exatamente. Eu só tenho a agradecer, você entendeu? Eu sempre, eu sempre tive o fisiculturismo como uma coisa, como algo lindo, você entendeu? E hoje, o que acontece? Hoje, eu vejo que o que, o que gera, o engajamento que gera o fisiculturismo é algo mais profissional, sabe? Hoje, o atleta, ele tem uma arma que é ele mesmo fazer seu próprio conteúdo, entendeu? Então, te dá muito mais possibilidade, né? Antes, você ficava meio que dependente de alguém que tinha o poder nas mãos para poder fazer com que você tivesse um investimento decente, para ver que você tivesse um investimento, no caso, assim, que eu falo, de você, de repente, ir competindo nos Estados Unidos, competindo em um cenário onde realmente ali iria gerar para você um benefício onde você ia, pelo menos, se preparar para algo maior. eu acho que eu alcancei aqui no Brasil aquilo que o Brasil poderia ter me dado em termos de títulos ou até capacidade assim, de imagem, né? Você entendeu? e aí eu não soube me preparar isso afora, você entende, né? Então, eu acabei meio que assim, vou aproveitar um pouquinho mais minha vida, minha juventude, da maneira que eu estava gostando da época, você entendeu? Sabe? Não era que eu ficava toda semana ainda, não isso, mas a cada dois meses gostava de sair, gostava de dar aquele rolê que a gente fala, de estar com meus amigos, a maioria dos meus amigos não é do esporte, eu sou uma pessoa que tenho amigos em diversas áreas, diversas profissões, eu sempre gostei de conhecer a pessoa, a pessoa, o que ela é, entendeu? O que ela faz, qual que é o... Conseguiu juntar o... Exatamente, então eu acho que valeu, acho que valeu, entendeu? Valeu, o importante é isso, Exato. Porque agora eu vou entrar para a pergunta, mais destinada à psicologia. Falando na questão suprafisiológica, a gente sabe dos efeitos positivos na questão de hormônios, testosterona, vamos falar aqui da testo, tem outros, mas a gente vai falar da questão da testosterona, até porque a gente está falando com atleta aqui, ex-atleta Samuel Vieira. E eu queria que você definisse na sua questão quais são os efeitos colaterais psicológicos que podem surgir com o uso de anabolizantes, tá? Na questão suprafisiológica. Sim. Ó, eu observo que essa questão ela às vezes é diferente em cada indivíduo. vou falar no meu caso, tá? Eu acho que a testosterona às vezes ela dá uma autoestima suprafisiológica também na pessoa e isso pode causar problemas. Você começar a superestimar certas coisas, certos cuidados também, você entendeu? Então, teve uma fase que eu acredito que eu passei por isso também. Também aquela coisa assim, algumas sensações que aumentam na gente, vamos supor. Às vezes aquela fase que você fica um pouco ignorante, né? Você responde, fica pra ver o curto, né? Eu acho que se a pessoa é calma, eu me considero uma pessoa num parâmetro legal. de calma, mas se você usa anabolizante suprafisiologicamente, você não vai ficar uma pessoa tão calma quanto você é sem, sabe? Você vai ficar uma pessoa um pouco mais agressiva. Por quê? Porque você aumenta um estado animal dentro de você, você está com um hormônio na base ali, vamos supor, num eixo acima de 5 mil pelo menos. Então, você está seis vezes o rei, né? Natural. Aí você entra na questão super-homem, né? Super-homem, você se sente muito lá em cima. O ego muito lá em cima. O medo você tira de lado. você tira de lado. Porque o medo, o medo, assim, o medo, ele é um um sentimento. Termômetro, né? É um termômetro. Você perde o termômetro, talvez, e isso pode te prejudicar, assim, socialmente falando, na sua casa, talvez no seu trabalho, você entende? O excesso de vaidade, seu egocentrismo, ele aumenta. E, às vezes, você não percebe. Ou seja, ele potencializa. mais interessado naquilo que está te beneficiando. Sim. Você entendeu? Na sua arrogância. Você entende? Você tem que tomar cuidado por aí. Entende? Então, eu acho que esses são os fatores que eu acho que talvez me como se como que eu posso falar? Potencializou em você. Potencializou em mim. Depressão, essas coisas, assim, tal. Não. Sabe? Né? Porque também é uma coisa que pode acontecer. Sim. Você entendeu? Mas eu vejo hoje que acho que, às vezes, teve momentos que eu, apesar de eu me considerar a maior parte do tempo da minha vida uma pessoa bacana, tal. Eu tive minhas fases de arrogância. Eu tive minhas fases, assim, talvez, de uma maneira que eu me defendia. Você entendeu? A gente cria uma arrogância para se defender e isso não é preciso, né? A gente não precisa ser arrogante em nenhuma situação para se defender ou para querer vender algo superior para as pessoas. Sabe? Não preciso responder nenhuma coisa que me chateou com arrogância. Entendeu? Então, eu acho que essa parte é a parte ruim do suprafisiológico, né? Nessa questão que a gente fala mental, a gente fica uma pessoa assim, egocêntrica, entendeu? Isso não é legal. Não é legal, não faz bem. Sabe? como o uso imprudente de anabolizantes pode levar a lesões nos tendões e ligamentos? Eu estou fazendo essa pergunta para você para deixar bem claro aqui. Devido à sua lesão, você já passou para mim os bastidores aqui. Foi quem serrou minha carreira, né? Sim. Mas, eu gosto de fazer essa pergunta para você, justamente para você esclarecer porque muita gente que conhece o Samuel na íntegra sabe que não foi a questão hormonal. Ela pode ter potencializado. Mas, explica para nós aqui. Adiantado, né? Adiantado algo que era patológico da sua genética, talvez. Entendeu? Então, a gente sabe que quando nós utilizamos os recursos ergogênicos para nos capacitar em performance, existem os efeitos colaterais que a gente está conversando aqui. E um deles é de característica de lesões em tecidos, né? Como, por exemplo, tendões, né? Então, é assim que acontece. Eu acho que você consegue criar uma massa muscular onde os seus trindões e a sua articulação começam o quê? A não dar conta, né? Da potência com que você está fazendo os seus exercícios, com que você está desenvolvendo sua massa magra, né? Isso varia de um para o outro. Eu acho que no meu caso foi isso, entendeu? Eu já tinha uma predisposição genética, porque, por exemplo, minha mãe tem artrose no joelho. O meu irmão Emerson, que é lutador de jiu-jitsu, tem artrose no ombro. O meu irmão Rodrigo tem um princípio de artrose no ombro também. Então, assim, a genética não é perfeita, né? Então, no meu caso, eu acho que eu tinha uma predisposição genética e os esteroides fizeram o quê? Eles anteciparam essa essa característica numa idade mais jovem, né? Porque, na verdade, eu tenho que colocar uma prótese no ombro, né? Que é a coisa que eu pretendo fazer agora dentro do começo do ano. Mas essa cirurgia, ela já foi avisada já há 10 anos atrás pelo doutor José Maria Citadena. Falou, Samuel, você tem uma artrose já a nível aí e tal e provavelmente seu rendimento vai começar a cair. não adianta operar, fazer algo aí, por quê? Não vai adiantar porque a artrose é degenerativo, né? Você pode operar se você tiver uma lesão de ligamento ou de tendão, essas coisas, mas a artrose ela é degenerativa. Ela vai degenerando até que chega uma hora que você tem que colocar uma articulação artificial que é o que aconteceu no meu caso, mas isso já faz uns 6 anos que eu tenho que fazer essa cirurgia já. Mas aí eu me peguei como? Como eu não ia ser mais um atleta, eu me peguei em trabalhar a minha vida pessoal, trabalhar a minha vida profissional em outro caminho, né? E hoje eu me acho apto para operar e quem sabe voltar a treinar um pouco melhor e tal, porque meu treino é todo adaptado, né? E graças a Deus tem boas máquinas hoje que me ajudam pelo menos fazer um treino de manutenção do meu corpo, né? Porque quando você não tem mais articulação, você não tem dois princípios que é a força e a, como se fala? A estabilidade. Você não tem estabilidade, não tem força. Você não tem força, você não tem estabilidade, né? Então, com isso, você não tem desenvolvimento de hipertrofia muscular em certos grupos musculares. Então, eu perdi muita força na parte do serrátio anterior, né? Na parte mesmo da parte do bíceps, tal. Por quê? Porque já não tenho mais a cabeça do úmero, né? Então, voltando na sua pergunta, com certeza os esteroides contribuiu para isso, sim, entendeu? A gente não pode estar falando aqui que, ah, não, por favor, minha genética, tal, sim, eu tinha uma predisposição, assim como, às vezes, a pessoa tem uma predisposição à acne, né? Assim como uma pessoa tem uma predisposição a uma doença cardíaca, né? Coisas desse tipo, assim, ela vai ter mais jovem, né, esse problema. Foi legal você ter falado nessa questão, então, o hormônio, ele pegou mais nessa questão da lesão. Isso. Quando você parou e fez o seu check-up, para deixar bem claro para as pessoas, porque a gente, eu estou falando, estou me colocando no seu lugar, porque quando a gente sai do cenário do fisiculturismo, onde você se dedica 100% da sua vida, sim, e você sabe que aquele corpo que você construiu, sim, não é um corpo geneticamente falando no qual você nasceu, é um corpo alugado. Sim, o Arnold falou numa palestra, eu falo direto que um corpo hormonizado é um corpo alugado. Alugado. Com certeza. Alugado não só, não só pelo hormônio, mas sim porque você se dedica nos treinamentos até você ter uma lesão. Então, quando você tem uma lesão que não te permite mais fazer aquele grau de desenvolvimento num treino de ombro, num treino de peito, tal, então aos poucos você vai perdendo a sua força, sua musculatura que depende totalmente do seu treinamento, né? Se você chega num nível de desenvolvimento de força e você não tem mais como sustentar essa força, a sua musculatura ela vai voltando a uma origem, né, digamos assim, natural e com a lesão grande até um pouco inferior até, né? Porque o estímulo não consegue alcançar, se você acha que você não tem movimento articular, você não consegue ter uma hipertrofia naquela região, né? E, Samuel, o legal você ter falado isso e nesse caso foi o que agravou, né? Você saindo do cenário do fisiculturismo e voltando pro seu estado normal que hoje se encontra, a gente sabe que as pessoas elas ficam perguntando e a gente sabe que o Arnold ia falar aquela frase um corpo hormonizado, um corpo emprestado. Você fez um check-up e tudo ok? Teve alguma questão hepática? Algum nódulo? Você fez já todos os check-ups? Sim, todos os check-ups, graças a Deus. É claro, existe, vamos supor, um colesterol um pouquinho mais alto, graças a Deus triglicérides está bom, também o meu HDL tudo ok, entendeu? Cardiovascular ok, também. Agora, assim, eu tenho, eu sou hipertenso, né? Então, assim, eu tenho uma síndrome chamada de hipertensão maligna, eu tenho picos de pressão alta em cinto. Então, uma vez que eu fui fazer os meus exames, eu percebi que eu tinha essa síndrome e hoje eu tenho a medicação pelo qual eu tome e se mantém estável. Isso não foi ocasionado pela questão de hormônios, ou foi? Então, na verdade, também é uma questão genética da família do meu pai, mas também pode ter ajudado também, né? porque a gente sabe que quando você desenvolve muita massa muscular e tal, a sua pressão sangria. Exatamente. Mas uma hipertrofia do coração, ela é bem moderada, assim, sabe? O ventílico esquerdo, eu acho que é 0,3 milímetros, entendeu? Uma coisa assim que não, pelo tamanho que eu fui, não é uma coisa que... Mas as pessoas perguntam, né? Tipo, hoje não mais, mas na época que você saiu do cenário, e aí, tá tudo bem, se emagreceu, a gente passa por esse período, né? É, passa, mas assim, eu não emagreci assim de uma hora pra outra, né? Hoje eu tô com 94, que diz, eu tive, vamos supor, eu fiquei com 102, eu fui perdendo aos poucos, assim, sabe? Então, o que acontece? Eu não tive muito problema, assim, em responder, não, pô, eu tenho uma lesão no ombro, eu não consigo mais treinar de forma adequada, tal, como eu treinei, também minha vida é outra, tal, ah, mas você continua treinando, né? Porque a pessoa também pisca de parede, não, eu treino todos os dias, praticamente, né? Todos os dias não, tá? De umas quatro vezes, quase cinco vezes, eu treino, mas é aquela coisa, como você não tem mais aquele desempenho articular, você acaba, a sua musculatura acaba... Fica limitada ao ganho. E também, o que acontece? O número de refeições é outra, né? A parte de suplementação é outra, né? Então, assim, eu gosto de ter uma, de ser mais próximo do natural também, faz, tipo, minha vida é mais natural, mais normal do que era também, sabe? E, então, é legal que eu já vou emendando essa, essa pergunta, é, você saiu do cenário do fisiculturismo, foi tranquilo pra você, porque dentro, quando você estava envolvido, você falou, eu estava envolvido, eu me habitolei durante três, quatro anos, né? Que eu quis me blindar pra aquilo, depois eu já queria viver o social mais, vamos falar de uma coisa, um social mais frenético, sim, mas eu também queria o fisiculturismo também frenético, e você conseguiu conciliar os dois, e quando você saiu do fisiculturismo e entrou pra essa questão mais social, empreendedora, você sentiu um baque, saudade, vontade de voltar, como é que ficou? Você sabe que eu não sinto saudade da minha carreira de atleta, assim, sinceramente falando, é, no final da minha carreira como atleta, quando eu fui diagnosticado com essa artrose, é, eu passei um bom tempo ainda treinando, né? Entre aspas, bem, mas sabendo que isso, essa, essa lesão degenerativa, ela ia se agravando, né? E assim, no final da minha carreira de atleta, eu demorei um pouco pra perceber que eu não queria mais aquilo, sabe? A gente demora um pouco pra perceber que a gente não quer mais essa vida tão extrema, sabe? Que, tipo assim, que faz com que você esteja sempre com um pouquinho no pé do acelerador, sabe? Hoje eu falo isso com total segurança, entendeu? Ah, mas se de repente você se toca atleta, claro que não. Hoje eu tava vendo, outro dia eu tava vendo aqui no campeonato, olhando pra minha foto ali do, é, do painel, e eu tava falando comigo mesmo, me agradecendo aquele Samuel Extremo que foi do passado, porque foi ele que fez a carreira no fisiculturismo, não foi esse de agora, sabe? Então, assim, foi uma fase muito bacana na minha vida, onde eu fiz aquilo que eu queria fazer, sabe? me arrisquei, sabe? Mas me arrisquei porque queria me arriscar, sabe? Então agora, hoje, se eu pudesse voltar pra fazer aquilo, talvez eu teria feito de novo, porque eu ia ter aquela cabeça de novo, sabe? Mas hoje, querer aquela vida de volta, não, eu quero ter a vida que eu tenho hoje, eu quero ir todos os dias na minha academia trabalhar, né? Ver os meus irmãos trabalhando comigo, tem a Jaguariuna com a minha esposa, hoje eu sou um cara casado, né? Com a pessoa que eu amo, sabe? Então eu acho que o universo ele é cheio de possibilidades, né? Entendeu? Então a gente tem que ver que o sonho de Deus é muito maior que o nosso, só que a gente tem que estar aberto a perceber isso, entendeu? Então eu acho que tudo foi programado pelo universo de uma maneira muito boa, você entendeu? hoje você está aqui meu irmãozão cara, com esse podcast maravilhoso podendo vir aqui em Jaguariuna tal, que momento bacana, né? Nós estamos em momentos assim, acho que tanto eu como você diferentes da nossa vida de como a gente se conheceu e muito produtivo assim, né? Então assim, às vezes eu conheço pessoas às vezes que ela vive uma fase da vida dela e aquela fase persegue ela, sabe? Durante a vida dela toda, persegue porque ela vive aquele momento até hoje, os assuntos é meio que envolvido de uma época até assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar sobre o passado também, dar risada e tal, mas eu gosto de estar assim feliz pelo que eu estou fazendo, sabe? Então isso pra mim é maravilhoso, entendeu? Samuel, você entregou aqui pra nós, né? Nesse podcast que o ano que vem você vai fazer uma cirurgia então no ombro que você está lesionado e aí eu vou te perguntar aqui como amigo, cara, fez a cirurgia, bateu 100%, voltou a treinar, corpo respondeu, se pretende, né? Você falou da questão do fisiculturismo, mas o corpo está respondendo, você ainda voltaria pro palco pra fazer um campeonato? Esquece a categoria open, que a gente sabe que vai sacrificar, mas um classic. Hey, você sabe por que que eu não voltaria? Eu acho que assim, se a cirurgia desse tudo certo, se tem aquela coisa da memória muscular, né? Aquela coisa, você não vai precisar fazer aquele protocolo que você faria isso e tal, mas você sabe por que que eu não voltaria? Porque eu vou, as pessoas, acho que elas têm um, a mente do homem é comparativa, a gente se desenvolve comparando as coisas, o que é alto, o que é baixo, o que é bonito, o que é feio, sabe? O que é azul, o que é mais. Automaticamente, quando eu pisar no palco, as pessoas vão comparar o Samuel de hoje com o Samuel do passado, sabe? E eu tenho certeza que essa comparação é pra mim, por mais que assim, ah, mas eu não ligo porque os outros falam, não, não é isso, mas eu gostaria de competir pra ser melhor do que eu fui. se eu não consigo ser melhor do que eu fui numa modalidade, eu encerro, você entendeu? Não tenho essa vaidade, assim, sabe, de querer estar no palco porque eu preciso talvez mostrar que eu superei a lesão, que eu gostaria de estar treinando bem, isso com certeza, tá? Gostaria de estar me dedicando, as pessoas talvez falam, poxa, você melhorou de novo, tal, mas subir no palco, assim, não tenho essa vontade, não, tenho essa vontade de subir no palco, continuar premiando os atletas, tal, tô gostando dessa fase que eu tô vivendo, de sentar, ver que o campeonato apresentou um novo grande talento, sabe, eu fico muito feliz com isso, talvez hoje, vamos supor, eu sou um ex-jogador de futebol que virou, vamos supor, talvez um dirigente de um clube, ou, eu gosto dessa fase, assim, de bastidores agora, sabe, das pessoas me abraçar feliz, pô, o campeonato começou no horário, pô, terminou no horário, obrigado, pô, isso aqui é, em tal lugar, se a gente não tá conseguindo isso, poxa, é muito gostoso, sabe, assim, entendeu? então, eu acho que eu tô curtindo essa fase, talvez, quem sabe, mais pra frente, não sei, né, mas aí também, pô, quanto mais passa o tempo, mais se encerra o tempo também no esporte, né, mas eu não parei pra pensar, agora que você me falou isso, é, eu acho que eu não, não voltaria, não mais, é, pro palco, porque assim, não é só voltar, eu tenho uma lesão parcial no bíceps, eu tenho uma lesão parcial no peitoral, eu tenho uma lesão parcial na panturrilha, então, tem uma série de fatores, tem uma série de fatores, assim, porque eu sei que não é só a lesão do ombro, ela me impede de treinar, que é a principal, né, mas tem outras que me impedem de estar apresentando um físico na minha maneira, minha competição de ver, eu sou leonino, cara, na minha concepção de me enxergar competitivo, você entendeu? Entendeu? Porque se você é competidor, não importa o que você ganhou no passado, não importa o que você tem que estar no palco, se você é competidor, o nome já diz, você tem que ser competitivo, eu não me viria um físico competitivo, talvez um físico para ser elogiado em algum lugar, e tal, mas no palco, quando você sobe no palco, qual que é a primeira coisa que a gente vê nos físicos? É alta performance, a gente já olha, o outro ali tem a mais proporcional, tal, entendeu? Então, provavelmente, assim, não, não voltaria, agora você é um cara que você pode voltar, porque a gente vê que você não tem a lesão, tal, entendeu? Então, você seria um cara competitivo, isso é bacana, entendeu? Talvez, se eu me visse competitivo, visse competitivo o quê? Ah, eu vejo que o meu físico, ele vai ser um físico proporcional, como era no passado, e talvez minha maturidade de ano esteja melhor, aí eu acho bacana, porque até, porque o meu físico também, ele era lembrado na época, não só pelo tamanho, mas eu também tinha uma proporção boa, entendeu? Quando você perde proporção no físico, por causa de lesão, não tem como você recuperar essa proporção de, porque você perdeu fibras, né, musculares em certos lugares, né? Dificulta ainda mais. Dificulta ainda bem, com certeza. Samuel, resumindo, hoje você, como você se vê? Sua mente, Samuel, empreendedor. Eu me vejo num momento maravilhoso dentro de mim, comigo mesmo, e isso, quando você quer mudar o mundo, mude algo dentro de você, e eu vejo que o universo, ele me presenteia com momentos muito bacanas, que nem eu estar aqui com você, tendo esse papo, né, lembrar de coisas, conversar sobre coisas importantes, a minha produtividade no trabalho, indo bem, ao lado da minha família, agora com o campeonato, indo bem também, ao lado de uma segunda família minha, que é a família Coprovs, que é a WFF, sabe, então eu vejo assim, um momento de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de produtividade também, que isso que é importante, você está produzindo, né, as coisas acontecendo, assim, quando você vê, fala, poxa, que bacana, como foi o campeonato hoje, né, teatro lotado, as pessoas aplaudindo, os atletas, sabe, assim, família envolvida, uma energia gostosa, quando tem família, energia, é uma energia muito gostosa, os atletas se respeitando, sabe, eu fico muito feliz, é, foi um presente, realmente, foi um presente. Então, agradecendo aí a galera que ficou até o final aqui com a gente, prestigiando, sigam o nosso canal, estamos na plataforma do Spotify, compartilha, fortaleça, e eu quero, antes de finalizar, que você deixe o recado aqui, para os seus seguidores, para a galera que frequenta a sua academia, o povo de Jaguariúna, que te prestigiou aqui hoje, que conhece o seu trabalho, conhece o Samuel, o público de São Paulo, que já te acompanhou durante anos, enfim, para a sua plateia, fica à vontade, Samuel. Tá bom. Ó, eu quero agradecer, primeiramente, a cidade de Jaguariúna, que me acolheu, fazem sete anos, essa cidade maravilhosa, pelo qual, é, está me trazendo, é, está me trazendo, muita, muita graça, na minha vida, entendeu? Né? Como eu falei para você, aqui nós temos nossa academia, quatro estúdios, que é uma academia onde, é, pessoas das cidades de vizinhas, vêm nos visitar, querer treinar, porque gosta do ambiente, gosta do trabalho que, que nós estamos fazendo, né? o trabalho também com o que a gente faz aqui, com o fisiculturismo, na cidade de Jaguariúna, isso explora muito a cidade, né? As pessoas vêm aqui, conseguem conhecer a cidade, conseguem conhecer as pessoas de Jaguariúna, que é o que Jaguariúna tem de melhor. Então, isso para mim, acho que assim, é, é recíproco, o cuidar, entre Jaguariúna, e a família, o Samuel, a família Vieira, né? A gente está conseguindo, é, dar um pouquinho em troca, do que a gente está recebendo aqui, para a cidade também. Sabe, isso, claro, graças a uma série de fatores, a pessoas também, como a Secretaria de Cultura, a Graça Albarã, que faz um trabalho maravilhoso na cultura, no turismo, o Secretário de Esporte, o Rafael, né? Que nos ajuda, né? Essas duas secretarias nos ajudam muito a desenvolver o nosso trabalho, as pessoas de Jaguariúna em si, e cada vez mais, o esporte crescendo, e o atleta também, sendo uma referência do quê? de superação, para aquelas pessoas que precisam ter um pouquinho de autoestima, que precisa superir, que precisa, que pode superar o bullying, né? Que pode superar, talvez, algum, algum problema de saúde, sabe? A musculação, ela é para todos, né? Principalmente, para aquelas pessoas que querem buscar algo melhor para ela. Fico feliz com isso, entendeu? Muito obrigado, então, mais uma vez. É maravilhoso, cara, obrigado mais uma vez, viu? Show de bola. para você ter vindo aqui em Jaguariúna, sabe? É um momento único, também, para mim, assim, sua visita aqui, cara, você poder trazer esse podcast maravilhoso, com essa equipe maravilhosa, né? Pô, vendo todo esse equipamento de primeiro mundo, sabe? É uma bênção para mim, estar aqui com você. Nós, eu e nossa equipe aqui, que agradecemos imensamente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Samuel. Galera, você que ficou até o final aí, obrigado de coração, mais uma vez. Hoje, aqui em Jaguariúna, Our Body, Experience, Papi Saúde. Valeu, até a próxima, gente. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri